A galinha pintadinha e o galo carijó. Até a galinha pintadinha arrastou a asa pro satanismo. Ai, tadinha da galinha pintadinha. Estão dizendo que uma música da galinha pintadinha provoca gripe porque fala em flu. Como assim? Só porque fala em flu? O vírus da gripe se chama influenza. É lógico que em um monte de língua vai ter a tal partícula flu pra representar a gripe. Olha só, olha só. Tem uma mulher lá na esquerda que é maluca. Meu filho torcia pro fluminense igual o pai. O pai não deixou de ser tricolor, mas não vai mais no estádio. Sempre quando ele voltava de lá, ele voltava com gripe? E tem outra. Aqui em casa a gente só usa creme dental sem flúor. Porque a partícula flu não entra aqui. De jeito nenhum. Quem é que vai querer ter gripe? Um dia a mulher maluca quase afundou o barco porque ele tava flutuando. Só não afundou porque a água era fluvial. É claro, a água fluvial também dá gripe. Portanto, meu filho não bebe mais água. Só refrigerante. Mudou uma senhora lá pra terceira casa que é do signo de câncer. Eu torço por ela. A filha é de virgem. Já tem um filho. Não sei como é que consegue. Pior o marido dessa menina. É do signo de touro. Ela deve trair ele com um beijinho, né? O neto dessa senhora é do signo de gêmeos. O outro deve ter morrido. Só não entendi a história do primo, que é do signo de leão. Ai, parei. A galinha pintadinha também é acusada de cultuar a imagem do Zé Pilintra. Sabe não? Aquele malandro que se veste branco. Aliás, temos muitas pessoas famosas que incorporam o Zé Pilintra, né? Bezerra da Silva, Zé Pilintra. Chico Buarque, Zé Pilintra. Paulinho da Viola, Zé Pilintra. Ah, ele não tá vestido de malandro. Mas ele é um malandro. Zé Pilintra! Zé Pilintra! Zé Pilintra! Zé Pilintra! Zé Pilintra! E ainda tem aquele monte de gente que faz pacto com o diabo, né? Xuxa, Fofão, Luan Santana, Dani Bolinha, Mara Maravilha. Mara Maravilha? Como assim? E como se não bastasse toda essa maluquice, ainda dizem aqueles que quem cultua o triângulo também tá cultuando o diabo. É, o triângulo. Triângulo. Por exemplo, a arquitetura de Brasília é toda formada por triângulos. Isso, esses triângulos aí, olha só. Se é que isso pode ser chamado de triângulo, né? E o professor de geometria? O professor de geometria faz seita satânica na sala de aula? O professor de trigonometria é o próprio Satanás. O meu rosto também tem triângulo. Olho, olho, nariz. Triângulo. Deus fez uma coisa diabólica. Diaboneca. Demobólica. Quanta blasfêmia, hein? Deus perdoe essas pessoas. Me perdoe, nome de Jesus. Onde é que você viu essas coisas falando sobre galinha pintadinha, hein? Tô ouvindo o Facebook. E pra cada pessoa que você contar isso, o Facebook vai doar 5 centavos pro menino que ficou com gripe. Compartilhe com o máximo de pessoa pra que esse menino não tenha pneumonia. E pra você ter certeza que não vai ter gripe, copia e colhe esse vídeo no seu mural. O Playstation 4 também é coisa do capeta. Repare bem a geometria dos seus devidos valores numéricos. Se você juntar o 4 do nome do videogame mais os 4 mil, que é o valor que ele vai ser vendido, Repare que também forma uma pirâmide. Os três zeros? Se não tá fácil pra ninguém o valor que tá, você ainda quer as bolas?